Após a descoberta surpreendente do poder cicatrizante do Urucum em lesões da pele, surgiu a Profitus. A empresa viçosense de base tecnológica conquistou o país e vem melhorando a qualidade de vida das pessoas. Foram mais de 17 anos de pesquisa em parceria com a Universidade Federal de Viçosa até chegarmos à formulação ideal do Estato de Urucum. Hoje temos produtos que agem na cicatrização de feitos complexos, amenizam sintomas de doenças da pele como a psoríase, dermatite, protegem a pele fragilizada dos idosos e muito mais. Profitus, bem-estar e qualidade de vida que vem da natureza. Olá meus amigos do Viva Vida Talk Show, aqui é o Romulo Portes, apresentador da TV Viçosa. Estamos aqui com Nada Mais, Nada Menos, que fala mansa, comemoração do nosso DVD de 20 anos aí. Vou começar, Tato, perguntando para você aqui, durante esses 20 anos de carreira, qual a motivação que mantém vocês todos os dias juntos nessa carreira, nessa vida? Eu acho que é o objetivo, né? Todo mundo que tem o mesmo objetivo e trabalha em conjunto, consegue se manter. Acho que para qualquer empresa o segredo é esse, né? Você ter o mesmo objetivo, olhar sempre para a mesma direção. E a gente sempre quis a mesma coisa, os quatro, nunca ninguém mudou de ideia no meio do caminho. Isso funciona para qualquer empresa, então é por isso que a Falamance está aí há 20 anos. E nesse ano, assim, como vocês se conheceram? É, rolou? Porque cada um aqui toca um instrumento diferente, né? Então, como vocês se encontraram a primeira vez? Me responde você. Bom, eu conheço o alemão desde pequeno. A gente morava na mesma vila, né? De prédio. Desde pequeno é redundância, né? Porque eu ainda sou pequeno. Mas desde novinho, e aí o alemão conheceu o Tato, e aí o Tato chamou os dois, o Tato chamou o alemão para tocar, e o alemão... Para de fugir, ó. Esse cara é o maior palhaço, meu. Aí o Tato chamou o alemão para tocar, o alemão me chamou, e aí eu conheci o Tato no dia, no dia, no dia que a gente foi tocar, lá no, na facul, ele morava na frente da facul, e aí, daí pra frente, estamos aí, ó, juntinhos, há 20 anos, mesmo. 20 anos. Quer dizer que foi o destino, o destino nos juntou. E o que vocês fazem pra, 20 anos, manter um show único todos os dias? O que você é dezinho? Ah, então, é dezinho, eu sou... Dezinho, eu sou... Ah, cara, eu acho que é todo dia até com energia nova pra fazer um show novo, e sempre é uma galera diferente, então, é sempre uma receptividade diferente do público, lugares diferentes, cidades diferentes, então é isso. É procurar fazer aquilo que a gente gosta, levando sempre pra pessoas diferentes do nosso Brasil aí, e fora do Brasil também. Você toca a sanfona mais famosa do Brasil, eu acho que todo mundo que vai numa festa, vai ouvir sua sanfona tocar, vai dançar, vai alegrar a festa de todo mundo. Não, mas isso é verdade, isso é verdade, sim. E todo mundo... Você é o melhor sanfoneiro da banda. Nós, isso é verdade, e todo mundo reconhece isso, vamos falar assim, você chora bem, né? Então, fala pra gente, qual a importância da música pra você? Ah, cara, aí é complicado, né? Não, porque a música pra mim é tudo, né? E principalmente o acordeão, vamos simplificar? Vamos falar do acordeão, né? O acordeão e o forró, isso aí, a minha vida é tudo, tudo, tudo. E aí, como você escuta? Ó, sanfona, forró, falamança, meus camaradas aqui. Quero ver quem segura essa barra até a hora que eu voltar Vou sair pra preencher o vazio no peito, tô meio sem jeito de falar Quero ver se eu cair agora, quem é que vai me levantar Já vi dia o sol, já vi dia o mar, já vi dia a lua Raza e estrela do céu já perdi, quase tudo que consegui Eu ganhei da rua Pra você que esperava ver uma entrevista séria Você perdeu o seu tempo a partir de agora Eu já tomei os microfones, ou seja, até o entrevistador perder o prumo já Já perdeu o microfone, não tem mais coisa pra perguntar Então, assim, a entrevista já foi pro Beleléu, entendeu? Por favor, pode falar alguma coisa? Posso falar? Rouba-se de mim Tá, vamos falar o seguinte, então Nesses 20 anos Essa é a comemoração de 20 anos do DVD O que mudou nesses 20 anos da banda de vocês? Além de vocês estarem mais maduros O que muda? Olha lá, o cara acabou de anunciar nós ali A gente tá aqui, mas tudo bem, né? Acho que deve ter um cover, tipo Patati Patatá É, tô deixando o pessoal cantar lá, ué? Eu acho que a verdade, o que mais mudou, assim Acho que o grande segredo nosso é o que não mudou, né, cara? É se manter fazendo o que a gente propôs desde o início E talvez a mudança, assim, o amadurecimento, é claro E também mudou que agora a gente faz tudo com muito mais conhecimento de causa, né? Antigamente a gente fazia algo que a gente ainda tava buscando, né? Uma musicalidade que vai buscando através da nossa história E hoje a gente já tem plena certeza e convicção do que a gente quer E isso ajuda muito no trabalho, né? E por que a Fala Mansa? Como é que surgiu esse nome aí? É, então, o Tato deu esse nome porque A banda começou, a primeira apresentação foi num festival de faculdade E aí quando ele chegou pra escrever a música que ele tinha As bandas que tinham lá eram tudo banda de rock e tal Que geralmente faz mais barulho, um som mais pesado E como ele tava com um shortzinho, uma coisa muito mais lenta e tal Ele chegou lá e na hora teve a ideia de colocar Fala Mansa Pelo estilo de som, pelo jeito que era a música que ele tava Que ia se apresentar no festival E aí ficou Fala Mansa Eu tenho uma pergunta pra todos vocês O que vocês se arrependeriam de chegar com 80 anos E não ter feito ainda? Vou começar Que pergunta complicada é essa, cara? Ah, não, cara É pra você refletir a vida mesmo Aproveita que hoje é o dia do beijo Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? É pra você refletir já Pra você não chegar aos 80 anos E ter essa dúvida É pra você não ter essa dúvida com 80 anos Aproveita que hoje é o dia do beijo e fala Fala Bem pertinho de mim Cara, eu não tenho a menor ideia 80 anos Ele tá quase com 80 já Tá já? Eu tô quase com 80 E você? O que você tem vontade? Eu sei que vocês já estão em busca De sempre conquistar os desejos de vocês também É uma busca pessoal Mas às vezes a gente também não tem tempo pra realizar nossos sonhos, nossos desejos Então, qual o seu sonho? Ainda tem sonhos pra realizar aí? Ah, cara, acho que meu sonho, honestamente, é... Acho que quando você faz muita coisa também O sonho é relaxar, né? Sim Tranquilizar a vida Então eu quero... Eu não quero terminar nesse ritmo Quero terminar numa praia sem ter muito o que fazer, entendeu? Com certeza vocês vão estar lá, né? Não, acho que não Acho que ele não colocou Ele me colocou muito nessa ideia ainda não da praia e tal Mas vocês já estão meio casados? Eu tinha a pergunta dos 80 anos Você não ia fazer a pergunta dos 80 anos? Vou, 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 vou... Pega aí, descanso Vou terminar na praia Vou terminar na praia Você, alemão, o que você vai fazer quando você tiver 80 anos? Ah, acho legal, cara Acho que você poder se aposentar no litoral, ficar tranquilo ali Não pode ter um momento só É Não, aí eu vou, sei lá Tentar acordar mais cedo Acordar mais cedo Depois das 5 Essa foi boa E você, Désbio? Bom Mas se você com 80 anos Putz, se eu com 80 anos, velho Bengala não, velho Vou chegar lá voando Você acha, moleque? Só levando Não, mas você Uma coisa que você falou É Eu acho que, meu Eu quero chegar lá e não me arrepender de nada Que meu coração Fale pra eu fazer, entendeu? Acho que até os 80 anos Quero fazer tudo que meu coração Falar pra eu fazer E chegar lá e falar Caramba, mano Fiz tudo Tudo, tudo É muito grande Eu não vou conseguir fazer tudo Mas Acho que é isso, né, meu Acho que é fazer Não deixar nada Nenhuma linha em branco, né Conseguir Nosso papo tá muito bom Mas a gente vai dar um intervalinho rapidinho E daqui a pouco a gente volta com Fala Mansa Após a descoberta surpreendente do poder cicatrizante do Urucum Em lesões da pele Surgiu A Profitos A empresa viçosense de base tecnológica Conquistou o país E vem melhorando a qualidade de vida das pessoas Foram mais de 17 anos de pesquisa Em parceria com a Universidade Federal de Viçosa Até chegarmos à formulação ideal do estato de Urucum Hoje temos produtos que agem na cicatrização de feitos complexos Amenizam sintomas de doenças da pele como a psoríase e dermatite Protegem a pele fragilizada dos idosos e muito mais Profitos Bem-estar e qualidade de vida que vem da natureza A sua empresa precisa aparecer A Luz de Comunicação Visual Coloca a sua empresa em destaque Camisas Uniformes Faixas Banneres Adesivos Placas Plotagem E envelopamento de veículos Traga a sua ideia Que a Luz tem uma equipe especializada para realizar para você Luz de Comunicação Visual Rua Dr. Milton Bandeira 85 Loja 1 Telefone 3891 2754 Olá amigos, estamos voltando com o Viva Vida Talk Show Na entrevista aqui Mas antes do bate-papo voltar Vocês vão ficar aí com o clipe do Fala Mansa Especialmente para vocês Eu vejo você e perco a minha fala Dentro do peito o coração dispara Só de pensar no que eu vou dizer Tô gaguejando e eu não sei porquê Oi, como é que vai você? Eu só queria dizer a verdade Mas falta coragem Você é minha cara E sem você meu mundo para O amor é coisa rara Joia rara Deixa eu fazer sua mala Vem morar na minha casa O amor é coisa rara Joia rara Eu vejo você e perco a minha fala Dentro do peito o coração dispara Só de pensar no que eu vou dizer Tô gaguejando e eu não sei porquê Oi, como é que vai você? Só queria dizer a verdade Mas falta coragem Agora vai Você é minha cara Sem você meu mundo para O amor é coisa rara Joia rara Deixa eu fazer sua mala Vem morar na minha casa O amor é coisa rara Joia rara Você é minha cara Você é minha cara E sem você meu mundo para O amor é coisa rara Joia rara Deixa eu fazer sua mala Vem morar na minha casa O amor é coisa rara O amor é coisa rara Joia rara Olá amigos Estamos voltando com o Viva a Vida Talk Show Na entrevista aqui Acaba que a vida é uma correria danada, né? E hoje vocês aí conquistaram um espaço tão grande no Brasil Assim, vocês tem projeto para ir para fora também? E vocês vão? Já vão, né? E como é que é? Minha mulher manda para fora toda semana, cara Aí eu volto, né? Na semana Segunda-feira eu volto É porque a gente é igual sapo Você sabe o sapo? Já viu um sapo querendo entrar dentro da sua casa? Você vai barrendo nele com a vassoura Assim, ele vai entrando Você vai mandando E ele vai E a volta Na verdade, eu acho que A gente já fez o quê? Mais de 12 países já Então isso também não é um negócio que Acho que você tem que sonhar, cara Mas você tem que também realizar, né? Eu acho que a gente mais realiza do que sonha Sim Porque você fica perdendo muito tempo também Só sonhando Você vai olhar com 80 anos Você não realizou nada Então eu falamã Você é uma banda que realiza Sem ficar olhando para o lado Aonde você quer chegar? Não, cara Não quero chegar Eu estou E vocês mostram isso na letra de vocês Hoje a gente vive num mundo Com letras talvez não tão trabalhadas Que não é com olhar tão carinho Talvez não, né? Vamos falar assim E não é o caso de vocês Vocês são uma banda que está aí há 20 anos E ainda não perde esse foco De trazer energia boa De mostrar o tanto que a música pode ser boa E importante na vida das pessoas Porque você chega na festa Você dança uma música Que fala de coisas boas Indiretamente você começa a sentir coisas boas O clima fica bom E essa é uma linha da banda mesmo? Ou isso foi surgindo naturalmente? Isso vem desde o primeiro disco Essa ideia de falar de coisa boa E quanto mais o mundo mudar E a gente vê que as pessoas caminham para esse tipo de letra Que não agrega muito Mas a gente vai fazer o tipo de letra que a gente faz Falar de fé, falar de amor De superação, de motivação É a nossa meta sempre Para a gente encerrar Aqui eu preparei uma brincadeira rápida aqui É um jogo de palavras Eu vou falar uma palavra Você vai falar o que vier na sua cabeça E eu vou passar uma palavra para cada um Pode ser? Para você Estrada A vida Não é uma estrada Amizade Amizade? Amizade é Essência Amor verdadeiro É tudo Amor verdadeiro É tudo Voltou em você É o seu foi difícil Brasil Um paraíso geológico O problema é o povo Vamos lá Comida Comida Cara Churrasquinho né Churrasquinho é bom Você Inspiração Inspiração Deus Você Deus Tudo Então pessoal Então pessoal Ele gostou Então vamos encerrar Essa noite O que vocês esperam da noite O pessoal está esperando vocês Com todo carinho Aí Não Isso é nunca Batendo papo comigo Eles vão ficar bravos comigo Mas eles vão assistir vocês Eles vão entender tudo depois E eu quero agradecer vocês Muito obrigado Vamos lá Então Agradecendo O pessoal que ajudou a gente A tornar essa entrevista possível O pessoal da Fazendinha Em especial o Henrique E a gente vai ficando aqui Com essa entrevista incrível Com o Fala Mansa E até a próxima Após a descoberta surpreendente Do poder cicatrizante do Urucum Em lesões da pele Surgiu a Profitos A empresa viçosense De base tecnológica Conquistou o país E vem melhorando A qualidade de vida Das pessoas Foram mais de 17 anos De pesquisa Em parceria Com a Universidade Federal de Viçosa Até chegarmos a formulação ideal Do estato de Urucum Hoje temos produtos Que agem na cicatrização De feitos complexos Amenizam sintomas De doenças da pele Como a psoríase Dermatite Protegem a pele fragilizada Dos idosos E muito mais Profitos Bem-estar E qualidade de vida Que vem da natureza A sua empresa Precisa aparecer A luz de comunicação visual Coloca a sua empresa Em destaque Camisas Uniformes Faixas Bâneres Adesivos Placas Plotagem E envelopamento De veículos Traga a sua ideia Que a Luge Tem uma equipe especializada Para realizar Para você Luge Comunicação visual Rua Dr. Milton Bandeira 85 Loja 1 Telefone 3891 2754 Olá meus amigos Eu sou Romulo Porce Apresentador do programa Viva a Vida Talk Show Que vai ao ar todas as quartas-feiras Às 18 horas E o reprise na segunda-feira Também às 18 horas Venha para o Viva a Vida Talk Show Profitos Bem-estar e qualidade de vida Que vem da natureza E até a favor E aí E aí E aí